Fala pessoal do Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base. Nessa edição a gente vai falar um pouquinho sobre a geração 2003 do Atlético, a gente vai falar um pouquinho sobre a geração 2004, já falando sobre a equipe de transição, alguns nomes aí do destaque da base do Atlético, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a equipe de sub-17 nessa geração 2003, falando sobre a equipe, sobre o técnico e sobre principalmente as revelações aí da base que vão dar o futuro do Atlético. Principalmente quero falar sobre alguns nomes, alguns nomes que já jogaram pela equipe de sub-17 ano passado, a gente sabe que na base muitas vezes a prioridade é para o menino que está no último ano da sua categoria, então ano passado alguns nomes dessa geração 2003 tinham 16 anos, então ainda estavam fazendo essa transição para a equipe de sub-17, seu primeiro ano, mas agora em 2020 com certeza já vão predominar aí na equipe juvenil e alguns nomes também já tinham espaço no ano passado, que são os principais destaques. Inicialmente a gente vai falar sobre o volante Alexandre e sobre o lateral João Henrique, os dois jogadores têm passagens pela seleção de base, o Alexandre inclusive já era titular ano passado, foi titular na final do Campeonato Mineiro, o João Henrique é lateral reserva, esse ano assumiu titularidade pelo menos na primeira partida do ano, o Atlético já estreou aqui no começo do 17, na partida com o Corinthians pela primeira rodada do brasileiro, acabou empatando por um a um, ambos foram titulares, o Alexandre já vinha como titular ano passado, jogadores com passagens pela seleção, jogadores que já estão no Atlético há um bom tempo, o Alexandre é daqui de Minas Gerais mesmo, o João Henrique é do Espírito Santo, ambos estão no Atlético já há uns 3, 4 anos, então são nomes aí bem trabalhados na base do Atlético para o futuro da equipe. Outros nomes que eram reserva ano passado, mas já ganharam espaço esse ano, são o atacante Pablo Iago, que está no Atlético não tem muito tempo, tem 2 anos, é um jogador que veio de Pernambuco, o volante Daniel Borges, o meia Emmanuel e o zagueiro Mateus Gias, são nomes aí que, nascidos em 2003, todos eles, esse ano estão fazendo seu segundo ano, sub-17, então já estão ganhando mais espaço na equipe comandada pelo Lucas Batista, né? Falando também sobre o nosso comandante Lucas, é de Belo Horizonte, formado em Educação Física, tem a licença B da CBF, ou seja, já está nessa escala aí de formação dos técnicos, só falta a licença A e a licença PRO para ele concluir os cursos de treinadores da CBF, é um nome que veio dos rivais mineiros, o Lucas começou ainda na América em 2008, passou 6 anos na base da América, até 2014, e depois foi técnico do Cruzeiro, entre 2014 e 2019, inclusive era técnico da equipe sub-15 do Cruzeiro, onde vir para o Atlético, assumiu a equipe sub-17 no meio do ano passado, quando o Leandro Zaga assumiu o sub-20, hoje já está no sub-23, né? Teve essa transição, e o Lucas ficou com a equipe sub-17, assumiu ali pela metade da temporada. Naquela altura, o Atlético já havia feito uma campanha regular no Campeonato Brasileiro da categoria, caiu nas quartas de final, depois foi disputar a Copa do Brasil sub-17 também não foi bem, e falando sobre resultados, realmente a equipe sub-17 do Atlético no ano passado acabou deixando a desejar, a gente sabe que realmente o resultado na base não é o mais importante, mas também é interessante para os atletas se acostumarem com essa mentalidade vencedora do clube, só que no passado realmente não foi um ano de muita sorte, né? O Atlético, além das quartas de final no Campeonato Brasileiro, caiu na Copa do Brasil logo na primeira fase, caiu para o Carajás, uma equipe do Pará, era um jogo único em Belo Horizonte, a equipe acabou perdendo nos pênaltis após um empate por 1x1. No Brasileiro, eu já falei, caiu nas quartas e no Campeonato Mineiro, olha só, o Atlético teve uma excelente campanha após uma primeira fase com 12 vitórias e 2 empates, sofrendo apenas 3 gols, marcando 45 em 14 partidos, uma média excelente, uma campanha que foi comandada ali em parte pelo Leandro Rosario, em parte pelo Lucas Batista, passou pelas quartas de final pelo Fulgui Guarnaldo, passou pela semifinal contra o Futigol, chegou na final contra o Cruzeiro e infelizmente acabou perdendo nos pênaltis, né? Após dois empates, caiu nos pênaltis, acabou sendo um vice-campeão invicto, uma coisa que o Atlético já aconteceu nessa história, na equipe principal, né? E acabou crescendo com a base de novo, faltou aquela sorte final, aquele clima muito decisivo, o Atlético caiu caindo duas vezes nos pênaltis da temporada, né? Tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Mineiro. Mas sem dúvidas é um trabalho aí que vem sendo bem desenvolvido, já sob o comando da gestão de uma chave ali na base, o Lucas e sem dúvida essa geração de 2003 vão render muitos frutos com esses nomes que eu falei, aí para o ano de 2020. O Atlético tem, caso o CBF confirme, o CBF deve confirmar nessa próxima semana o calendário da base, já divulgou essa semana agora o calendário do futebol profissional, né? Então a gente está na expectativa sobre a realização de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, o Atlético está classificado para as duas competições e, quem sabe, o Campeonato Mineiro da categoria também no final agora de 2020. Então é isso, pessoal, essa foi mais uma edição do Arquibancado da Base, geração 2003. Acompanhe aqui os vídeos no nosso canal, acesse nosso site www.arquibancadadogalo.com, acesse nossas redes sociais também e fique por dentro de todas as nossas novidades. E claro, bora para o Arquibancado! 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 Ah!